De Pernambuco até Argentina, de bicicleta, sozinho Passa chuva, passa sol, às vezes tá fazendo sol mesmo, às vezes tá chovendo e nós tá aqui pedalando Rapaz, o sol hoje tá que tá, ali pelo jeito e no lugar que vai chover lá pra frente E voltando aqui ó, não tem uma nuvem que, não tem uma nuvem que se quer É assim mesmo, quem viaja de bicicleta tem que se acostumar com o clima, às vezes a gente pega sol, pega chuva Sei que descendo por Santa Catarina, Rio Grande do Sul vai pegar muito frio Ah, jogou o corpo pra não adoecer Na minha cara branco, é, protetor solar Ai caramba, esse capacete tá muito apertado Oi, ai Nós vamos seguir aqui, temos água bastante, um, dois, três Temos água, um reserva aqui na bicicleta, caso, é, esse tempo de sol a gente toma muita água E mais um pedágio lá na frente Como que vamos? De chinelinha havaiana Vamos embora Eles me perguntam se eu consegui consertar o freio, né Não consegui, na oficina em São Mateus tava tudo ocupado E como tem poucas oficinas, pelo que eu vi, ia demorar mais de um dia Aí não tem onde eu ficar Mas aí eu vou ver se eu acho uma bicicleta pequenininha Ô louco mano, ainda bem que não tem, não tem que pagar tarifa bicicleta Rumo a gentila de bicicleta sozinho Obrigado 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 Obrigado